Vamos lá, essas perguntas eu faço pra todos os convidados, são perguntas sobre você e é bem legal porque a galera fica bem curiosa dessas coisas, então vamos lá, nome completo Igor Guedes Marques Guedes? Olha, igual o Paulo Guedes, ele é seu parente? Igual o Paulo Guedes Não posso fazer nada nisso aqui, nem tomar um pastel, um carro de cana Mano, você viu o que? Porra! Você assistiu meus stories ontem? Não Eu tô assistindo uma série que se chama Outlander Ah, eu vi, eu vi, eu vi, desse maluco igualzinho Mano, é sério, assistam meus stories, ele está disponível ainda Porque eu fiz ontem, na madruga, eu tava assistindo série Aí eu tava assistindo Outlander E tem um rei, um rei lá, o rei Mackenzie lá Esse maluco tinha uma barbona E porra, da hora e tal Aí uma cena a gente tava comendo, sabe aquele meme, o cara que gospe, o prato? Do nada surgiu esse maluco sem barba Com a cara pelada Mano, ele é igualzinho o Bolsonaro É o Bolsonaro É, mano, é o Bolsonaro de 1943, velho Parece mesmo É igualzinho Assistam, vocês vão chorar Assistam meus stories lá Tchau, tchau Tchau, tchau